Olá, meninas! Estou aqui de novo para mostrar uma maquiagem. Na verdade, não é bem uma maquiagem, é mais preparação de pele, finalização, um rímel e um lápis sombreado, que seria uma maquiagem para o dia a dia, para você ir para uma entrevista, para você dar uma volta, nada muito carregado. Eu resolvi fazer essa maquiagem porque eu andei vendo alguns vídeos meus, não mostrei direito como eu preparo a pele e tudo, eu só falo, preparei a pele e tudo, então eu resolvi fazer desde o começo, tá bom? Vamos lá! Bom, eu começo com a base leve da Avon, que é essa daqui, eu uso a marrom da Avon e eu até queria falar que eu encomendei uma base nova na... da Natura, uma base um pouco mais escura, mas eu acho que vai chegar um pouquinho mais em cima da minha pele. Coloco no dorso da mão, um pouquinho, e com o pincel de base, né, como eu acho que eu já mostrei, eu não lembro alguns vídeos meus, eu preciso voltar a revê-los. E... é um pincel de base que eu comprei na... Ikezaki, no centro de São Paulo, da Proarte, eu paguei 11 reais nele, tá? E é muito prático, muito fácil, e um pinquinho de base você consegue espalhar quase no rosto inteiro. Antes disso, eu passei um creme no rosto, né, e fundamental, gente, escovei os dentes, porque eu já vi amigas minhas se maquiando e antes de passar batom escovo os dentes. Eu... bom, quem faz isso, se dá certo, tudo bem, mas eu acho que em volta da boca acaba saindo um pouco de base. Bom, vamos lá, pegar, peguei a base, eu sempre começo pelas minhas olheiras, assim, é um karma, porque eu não gosto delas, e... são elas que me fizeram falar, não, eu preciso sair maquiada, porque eu não gosto. Então, eu começo sempre pelas olheiras, em volta dos olhos, em cima da pálpebra, faço em volta. Eu vou fazer uma base muito leve, eu não vou fazer praticamente o rosto inteiro, assim. É mais o que eu faço no dia a dia, né? Pronto, passei em volta dos olhos, e aí eu pego mais um pouco de base, e passo no rosto todo. nas partes onde mais te incomoda, no caso, é passar na testa, né? Lembra que eu falei? Sempre puxa pro cabelo, pra não ficar a divisão entre a cor da sua pele e o cabelo. No rosto. Olha, com o pincel é muito mais fácil, você não suja a mão, então... Você pode pegar no vestido que você vai vestir depois, sem ter que se preocupar que você sujou a roupa. Pode ficar em um pouquinho, às vezes você... se atrapalha um pouco, acaba caindo mesmo. Mas é muito... é muito rápido. Passar bem no nariz. Mas eu acho que essa maquiagem é mais fundamental, assim, pra você ir em uma entrevista, né? Pra você poder... é... tá bem apresentado. Ok? Passado a base, eu pego o corretivo, eu uso o corretivo natural, da Avon. Alguns maquiadores falam que usar corretivo muito claro é um problema, tem que usar sempre o corretivo da cor, um tomzinho mais. Mas a Avon não tem, esse é o tom mais escuro da Avon, em corretivo. Então, eu uso ele, eu gosto, porque depois vocês vão ver, eu passo a base por cima, daí não dá pra ver nada, é pra mais pra esconder mesmo. Eu passo de novo nas minhas temidas olheiras. Só dou umas batidinhas. E aí, com o próprio pincel, eu venho... só dando umas batidinhas também, pra não tirar muito produto. pra esconder as olheiras. Eu passo aqui, no encontro, no nariz com o olho. pronto. Pra não ficar essa... esse zoom, mortícia, Adams, né, ficar tudo branco aqui, eu pego mais um pouquinho de base, mas bem pouquinho, dá nem pra ver direito. e aí, eu passo em cima, dando um leve batidinho e puxo pra baixo. Pronto. Passei... aí, eu passei no rosto todo, hum, aqui, no encontro do pescoço, com o maxilar, e passei o corretivo. Como eu havia dito, eu ainda, não tive poder aquisitivo, então, eu não achei ainda um pó, que ficasse bem no meu rosto. Eu... eu não achei ainda um pó pra ficar bonito, compactar a base e não me deixar esbranquiçada ou acinzentada. Então, eu não uso pó ainda. Lógico que tem, pós bons, mas são caros e eu ainda não estou podendo. Então, por enquanto, nada. Então, praticamente, a maquiagem, assim, a base dela tá ótima. O que que eu faço? Eu uso aquele meu lápis, o meu lápis retrátil, que por acaso acabou, agora que eu notei isso. Então, eu tenho um lápis aqui. Preciso apontar, mas dá pra usar. Tem um lápis, que é da Capricho. Eu ganhei de aniversário. Veio um kitzinho, uma graça. Ótimo, é da Boticário. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar no canto de fora do olho, aqui, e embaixo, também, só metade. Eu não vou passar no olho inteiro. com o próprio dedo, hoje eu não vou nem usar pincel, com o próprio dedo, eu dou uma leve esfumada em cima. Tem que ser um lápis bom, que fique bem esfumadinho, pra não ficar... não sair, né? Você borrou, fazendo com o pincel que ainda tá embaixo. O pincel de base, eu não tiro, porque é muito prático, assim. Eu não faço. Ah, hoje eu vou fazer maquiagem com a mão. Ah, eu não consigo, pelo menos. Do outro lado, também. Algumas pessoas me perguntavam, ah, você usava sombra de fazer isso. Não, eu não uso sombra. Eu uso o próprio lápis. Tá? E, com o dedo. Ok, passei nos dois olhos. Tá? E aí, eu venho com o rímel. Eu tô usando o rímel, o Super Extend, da Avon. eu vou ser sincera, eu não gosto muito. Eu achei muito aguado. Mas, já que eu tô fazendo, vai, o foco dessa maquiagem é uma entrevista, então, eu acho que tem que ser um rímel mais simples mesmo. Mais liquefeito. Então, ele é a melhor forma mesmo. Então, no máximo, um rímel, bem passado. Pronto, já passei o rímel. Eu sempre passo o rímel em cima e embaixo, que eu acho que fica mais bonito, dá uma abertura mais no olhar. Eu tenho um blush, que é um blush líquido, mas eu não sei, eu pensei em passar ele, mas, eu acho que pra mim, entrevista é demais. Então, vou pegar o meu velho e bom blush, amarronzado, né? da Vult, é a cor número um deles. E, vou passar pouco, não vou passar como eu passaria, se eu fosse sair. Só pra dar uma leveza mesmo, né? E mostrar que você tem bochecha. Pronto. O batom, eu vou passar o batom nude mesmo, que eu acho que é o que mais combina com essa maquiagem. Que é esse batom nude, da Vult, também. É a cor... Brilho labial da Vult, não tem cor, gente. Não tem número, não tem... Ah, essa cor... Ah, cor 1. Cor 1. Da Vult. Cosmética. Passar só no meio. Passar só no meio. Tem essa também, uma coisa que eu aprendi vendo outros tutoriais na internet. Realmente, fica muito mais chique o gloss passado só no meio. não fica aquela boca de comer o frango, que acaba ficando. bom, é isso, meninas. Esse tutorial é da maquiagem. O próximo tutorial que eu vou fazer é de cabelo. Então, aguardo vocês. Um beijo e até o próximo tutorial. Tchau.